Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o canal na luz do espiritismo estamos começando agora o nosso evangelho no lar, seja bem vindo, bem vinda se é a primeira vez que você está fazendo, não esqueça de colocar a sua água para fluidificar nós temos deixado também as instruções de como realizar o evangelho no lar aqui no canal está na descrição, basta que você leia também para que você fique mais inteirado de como que nós fazemos aqui o evangelho no lar hoje é 19 de junho do ano de 2022 e o evangelho sai todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília nos ajude aí curtindo e também deixando seu comentário da cidade, do estado, o país que você ouve o evangelho para que o canal possa levar este evangelho para mais pessoas e o youtube entrega aí para mais pessoas o nosso evangelho no lar vamos então a nossa prece inicial, as nossas vibrações iniciais mentalizando o nosso mestre amigo Jesus entrando em contato com os bons espíritos, com as energias se você está fazendo este evangelho com mais de uma pessoa que todos possam estar neste momento de olhos fechados, compenetrados pode dar as mãos sinta a união dos bons espíritos junto conosco em nome do nosso mestre amigo Jesus, nós pedimos autorização para iniciarmos este evangelho no lar agradecendo a ele por esta oportunidade Deus, Pai amado de infinita bondade, mestre amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga juntos nós estamos neste momento realizando este evangelho no lar pedindo que esteja conosco que utilize das minhas cordas vocais, da intuição para que possamos juntos levarmos uma mensagem de amor, de carinho, de paz para os nossos irmãos que encontram ouvindo este evangelho ao vivo ou gravado para os espíritos encarnados ou desencarnados que também ouvirão este evangelho nós agradecemos por esta oportunidade que assim seja graças a Deus vamos iniciar com a mensagem do livro segue-me Chico Xavier pelo espírito Emmanuel a mensagem tem o título de viver em paz vivei em paz é uma afirmativa de Paulo que está em Gálatas no capítulo 13 nos versos 11 mantém-te em paz é provável que os outros te guerreiem gratuitamente hostilizando-te a maneira de viver entretanto podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém para isso contudo para que a tranquilidade te banhe o pensamento é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe digam respeito repara carinhosamente os que te procuram o caminho todos os que surgem aflitos ou desesperados coléricos ou desabridos trazem chagas ou ilusões prisioneiros da vaidade ou da ignorância não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou confundidas uns acusam outros choram ajuda-os enquanto podes pacificando-lhes a alma harmonizará ainda mais a própria vida aprendamos a compreender cada mente em seu problema recorda-te que a natureza sempre divina em seus fundamentos respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre viver de qualquer modo é de todos mas viver em paz consigo próprio é serviço de poucos o mundo nos aflinge meus irmãos para todos nós que vivemos ou tentamos viver em paz conosco mesmo com os nossos pensamentos com a nossa consciência tranquila com a família com os amigos com os vizinhos mesmo assim nós vivemos em um mundo que ainda tem turbilhão de problemas de problemas à nossa volta vez por outra vez por outra nós vamos enxergar ou ver ou ouvir problemas dos nossos colegas de trabalho dos nossos vizinhos da nossa família até mesmo dentro do nosso próprio lar e viver constantemente em serenidade é um grande desafio muitas das vezes temos que aprender a nos calar no momento em que a raiva eclode que os nossos nervos ficam a flor da pele e algo acontece para todos aqueles que mudam de conduta espiritual os espíritos inferiores ou até mesmo os espíritos inferiores encarnados percebem que há uma diferença sutil no seu comportamento e não se enganem pessoas encarnadas ou desencarnadas atirarão na sua face sempre que você errar de modo sarcástico de modo que talvez você nem perceba de imediato são as indiretas e para nós que já estamos no caminho cristão que queremos viver em paz conosco mesmos e também com as pessoas em volta nós temos que acionar a terapia do perdão 24 horas por dia nós temos que ter a consciência leve ressignificar todos os momentos que nos chegam porque como espíritas sabemos que nada é por acaso muitas das vezes quando nos irritamos ou quando saímos do nosso eixo somos sim atacados mais ainda porque as vezes esses irmãos equivocados influenciam parentes às nossas voltas influenciam pessoas que circulam a nossa vida e se nós não tivermos centrados na nossa comunhão de paz vamos entrar em guerra íntima isso tem sido alerta diário para todos nós porque consumimos diversas fontes de raiva de ódio através das redes sociais da tv dos jornais isso nós temos falado aqui sempre acontecimentos que nos chegam até o ouvido e que nos tiram do nosso eixo de paz viver em paz como nos diz aqui o nosso irmão Paulo como Emmanuel desenha é como se nós fôssemos e estivéssemos sempre em meditação não é uma meditação como os monges ficam sentados etc ou como quando você medita na sua casa não é uma meditação consciencial consigo mesmo de saber o seu papel e o papel das pessoas que circulam a sua vida como nos diz Emmanuel aqui o sol independente de qualquer coisa ele ilumina o planeta todos os dias até mesmo em dias nublados como hoje aqui está na minha cidade o sol está aqui trabalhando muitas das vezes nós não o vemos diretamente devido às nuvens devido às tempestades porém ele continua ali da mesma maneira a terra continua girando as leis divinas continuam trabalhando a cada milésimo de segundo sem se alterar este é o caminho que nós vamos trilhar para nos tornarmos espíritos evoluídos trilhar o nosso caminho sem nos preocuparmos com as adversidades à nossa volta lembrando o compromisso da evolução é conosco mesmo nós podemos espalhar a boa nova para quem nós quisermos porém o compromisso evolutivo é único é intrínseco é individual os nossos irmãos evangélicos tem uma frase interessante que eles dizem na concepção de crença deles o filho não salva o pai nem o pai salva o filho nem a mãe salva o filho nem o esposo salva a esposa é interessante essa fala deles porque trazendo para nós no espiritismo também nós podemos traduzi-la que cada espírito tem a sua caminhada evolutiva e muitas das vezes nos percamos nos perdemos perdão na estrada observando o atraso evolutivo de outras pessoas quando nos jogam pedras no rosto quando nos fere ou quando estão em ataques o espírita tem um diferencial não que é melhor do que ninguém não que é melhor do que nenhum outro religioso o espírita verdadeiro aquele que se integra com as forças espirituais vive em paz nos tormentos nos furacões da vida nas tempestades o seu semblante é calmo porque ele confia em Deus e nos seus designios o espírita sincero e compenetrado o cristão ele entende ele segue o seu caminho muitas das vezes pode até abaixar a cabeça os sentimentos são humanos todos nós teremos mas ele lembra que Deus está sempre ao seu lado que Deus é o caminho como tantos exemplos de espíritos que viviam assim em comunhão com Deus em todos os momentos em todos os momentos e a cada passo nós já trouxemos grandes exemplos aqui no canal do gigante deitado do Chico Francisco de Assis todos esses espíritos trabalhavam diariamente mas com a certeza que a qualquer momento Deus chamaria para eles chamaria eles perdão para um trabalho viviam com seus afazeres mas compenetrados na paz interior e aí vem a segunda parte da interpretação dessa mensagem para todos aqueles que se dispõem a andar ou a trilhar no caminho cristão na comunhão interna com Deus irmãos e irmãs equivocados surgirão nos seus caminhos sim mas são aqueles que necessitam de ajuda de maior ajuda de nós e teremos que ter paciência amor paz interna comunhão com Deus para os auxiliar que os problemas deles não interfiram nas nossas vidas que possamos entrar com eles no problema enxergar ou tentar enxergar com seus olhos abraçá-los orientá-los até mesmo doar algo se estiver nas nossas condições mas sem que isso interfira na nossa paz no livro Vida Feliz perdão no livro Liberta-te do Mal da Joana de Ângeles da psicografia de Divaldo Pereira Franco Joana no capítulo Tempo Mental ela vai nos trazer que na vida moderna no aturdimento domina as criaturas humanas que procuram atender aos compromissos reais e também aos compromissos imaginários não lhes permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis nem para as meditações de urgência indispensáveis a uma existência equilibrada vai nos dizer Joana ela vai dizer a parafernália eletrônica facilitando a comunicação especialmente na área de futilidade com as raras exceções compreensíveis inquieta a nós que usamos e nos transforma em escravos utilizando a todos os momentos as redes sociais enviando mensagens olhando todas principalmente em páginas de mexerico de fofoca buscando novidades entregando-nos aos jogos de violência ou consultando sites que nos atende a específicos tormentos em nome do falso progresso tecnológico a falsa necessidade mais abaixo ela vai colocar de se acompanhar ao vivo tudo que se passa no planeta especialmente na área de tragédias de intrigas de celebridades doenças de paixões quedas impulsionárias ou tipos comuns a viverem atrelados a todo momento aos instrumentos que lhe sacia sede de frivolidade como forma disfarçada de fuga psicológica da realidade escondendo aos conflitos perversos que os afligem isso que a Joana de Ângeles está dizendo aqui é importantíssimo quantas das vezes estamos olhando as páginas de fofoca ou sites de fofoca escondendo ou tentando esconder algo de nós mesmos tampando algo que nós estamos vivenciando dentro do nosso lar e que não queremos enfrentar esses momentos na qual nós estamos vendo o que aconteceu com tal celebridade o problema que ela teve se está namorando ou não se teve uma perca financeira ou não ou se comprou a última mansão este momento nós estamos muitas das vezes deixando de olhar para a nossa própria psique ou para os nossos próprios problemas ou situações reais não pessoal que devemos ficar também sem olhar nada podemos às vezes em alguns momentos olhar aquele artista que você gosta não tem problema esse alerta é para aquelas pessoas que passam o dia todo em situações como essa olhando a vida de outras pessoas e evitando olhar para a sua própria vida queimando o tempo que poderia estar se auto estudando ou estudando seu próprio comportamento cuidando da sua própria vida se intelectualizando lendo bons livros assistindo bons vídeos e estamos nos perdendo queimando o tempo da nossa própria existência tudo que fazemos demais requer um cuidado nosso e para nós que já estamos no caminho de nos autoconhecer de nos melhorarmos como indivíduos devemos nos preocupar o ser humano auto se joana de angeles vai dizer que o ser humano autodesconhece enquanto permanece atento a acontecimentos exteriores que envolve outras pessoas cujas imagens são mecanismos de transferências das próprias aflições e inseguranças tornando-as como ídolos ou modelos invejados uns enquanto detestados outros por parecerem inalcançáveis isso também é muito interessante a transferência quantas pessoas ficam assistindo vídeos de tragédia o tempo todo como se observar a tragédia do outro acalmasse a ansiedade que algo não está acontecendo com ela mesma se eu olho que o outro perdeu a casa isso é muito no inconsciente tá pessoal não que nós desejamos isso mas eu olho lá poxa fulano perdeu a casa fulano não conseguiu fazer isso teve uma violência ufa pelo menos não aconteceu comigo me dá uma tranquilidade inconsciente eu não percebo isso mas eu acabo fazendo isso ao invés de nós nos preocuparmos quando a gente vê essas notícias algo que nós falamos no final do evangelho passado quando chega aos nossos ouvidos notícias como essa se nós não conseguimos ajudar porque muitas das vezes estamos longe não temos condição financeira pelo menos que possamos orar pelas pessoas que estão nessa situação e não ficar nos alimentando eu quis trazer hoje um pouco mais disso porque na semana passada no final do evangelho nós tivemos essa intuição mas é importante como os nossos mecanismos psicológicos buscam a tragédia basta olhar as notícias que são trágicas a quantidade de visualizações para as notícias que são boas ou para as notícias informativas com algo que nos esclarece que nos engrandece então as notícias trágicas e as fofocas ainda são as mais vistas em todos os sites em todas as redes sociais porque o que que isso diz da nossa atual evolução psicológica espiritual eu não estou falando nenhuma verdade aqui vá agora numa página que trabalha com fofocas notícias trágicas e vá em uma que trabalha com notícias boas ou com notícias com informações de espiritualidade observe o número de comentários de curtidas observa o nível psicológico que está a nossa atual sociedade o que que nós estamos interagindo diariamente e aí nós vamos dormir reclamamos que temos insônia que temos sonos perturbados temos barulho mental demais acordamos cansados não adianta pessoal se nós não mudarmos a nossa rotina nós não vamos ter um descanso mental quantas das vezes nós dormimos mas não também descansamos a nossa mente dormimos porque o nosso corpo já não aguenta se esgota mas a mente não desliga joana de ângeles vai falar também da questão da beleza que nos é colocada mas hoje nós não vamos falar sobre isso joana vai nos dizer que nessa correria que está a nossa vida e de acessos constantes tanto a internet como a televisão e outras questões mas ela fala que além de não existir tempo físico mas mesmo quando existe o tempo físico desse descanso mental não existe o de natureza psicológica ou psíquica porque a mente se encontra abarrotada de ideias e de propostas compromissos e complexidades futuristas inquietando as pessoas que não desejam ficar ultrapassadas no contexto do grupo social insaciável que se encontram situadas joana vai dizer o ser humano é constituído de equipamentos eletrônicos muito delicados muito sutis cujo manejo exige habilidade e experiência a fim de não gerar desarmonia no seu funcionamento a mente que se exterioriza através da câmera cerebral tem necessidade de harmonia a fim de processar todos os acontecimentos que lhe dizem respeito ou aqueles que tem lugar a sua volta de maneira bem administrar a máquina orgânica em razão disso o pensamento saudável é essencial para uma existência equilibrada sendo veículo dos recursos que proporcionam bem ou mal estar de acordo com a onda vibratória em que se expressa pessoal muito se tem falado hoje em dia na meditação e nós já falamos aqui para vocês também que a meditação é estar consciente nos processos do viver nas atividades que fazemos durante o dia que muitas das vezes nós vamos fazendo duas ou três ao mesmo tempo e nós não temos às vezes qualidade naquilo que estamos fazendo imaginemos um neurocirurgião ao operar um cérebro humano que é algo muito delicado se ele estiver naquele momento falando ao celular ou ligando para um colega ou fazendo outras atividades ele precisa de uma concentração alguns deles até ligam alguma música para se concentrar imagine lá você anestesiada ou anestesiado para uma cirurgia e o médico estando ali muitas das vezes com a mente em outros locais pode acontecer mas o exemplo aqui é para que as nossas atividades sejam feitas mais conscientemente isso requer uma meditação que não é de fechar os olhos da mesma forma que nos é necessário o descanso corporal também é o mental e nós possamos ao longo do dia nós podemos ao longo do dia fazer essas atividades de descanso equilibrar os nossos pensamentos nos auto escutar isso pessoal é um encontro com a nossa paz interna que é também o tema do nosso evangelho de hoje o espírita pode viver em paz consigo mesmo com os outros a sua volta é certo como nós dissemos aqui no início que o mundo vai nos trazer barulho incompreensão é certo que em volta de nós teremos problemas e até mesmo nas nossas vidas mas de que maneira você irá olhar para estes problemas mesmo aqueles que em algum momento você não vai encontrar a solução ou não irá encontrar a solução rápida estamos sempre nos momentos certos na hora certa para que possamos compreender ou aprender algo no livro Conduta Espírita pelo Espírito André Luiz nós vamos ver no item no capítulo 18 o capítulo é perante nós mesmos e ele vai trazer uma frase de Paulo que vai dizer o seguinte examina-vos a vós mesmo se permanecei na fé provai-vos a vós mesmo é um capítulo interessante esse livro é interessante mas eu vou trazer dois itens que ele fala aqui recusa várias funções simultâneas nos campos sociais e doutrinários para não se ver na contingência de prejudicar a todas compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale a ausência lamentável o afastamento do dever é deserção isso acontece muito meus irmãos quando a pessoa inicia-se nos movimentos espíritas ou de outras religiões a pessoa fica empolgada e quer fazer tudo ao mesmo tempo quer ler tudo ao mesmo tempo quando vai para um centro espírita quer fazer todas as funções e isso não é bacana porque também não é interessante para o nosso sistema psicológico é melhor fazermos algo muito bem feita do que des mal feito e acontece muito isso nos movimentos religiosos tanto no espiritismo como em outras religiões é certo que há mão de obra nos centros espíritas nós entendemos isso e por vezes algum irmão irá fazer mais de um serviço mas se temos a possibilidade se temos a mão de obra ali no centro é melhor nos empenharmos ou em uma ou em duas funções do que em dez efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades buscando solver os encargos assumidos inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais palavra empenhada é lei no coração então pessoal é um alerta para todos nós que busquemos viver em paz a cada dia conosco mesmo é um desafio não é fácil não iremos constituir a nossa paz interna da noite para o dia já sabemos disso é um treinamento íntimo diário teremos grandes desafios grandes percalços irmãos equivocados nos nossos caminhos teremos sim irmãos que nos buscam auxílio mas de que serve o espiritismo se não para nos ensinar também a vivermos em paz com alegria com amor vamos ao nosso evangelho segundo o espiritismo que vai ser hoje o capítulo 9 bem-aventurado bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos que nós estamos conversando hoje bem-aventurados aqueles que são brandos porque eles possuirão a terra e bem-aventurados os pacíficos porque eles serão chamados filhos de Deus são instruções de Jesus instruções que são passadas a cada dia para nós repetindo bem-aventurados aqueles que são brandos porque eles possuirão a terra nós vamos ler a afabilidade e a doçura a benevolência para com os semelhantes frutos do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura que lhe são a manifestação entretanto é preciso estar não perdão é preciso que ela não esteja sempre nas aparências a educação e o hábito do mundo podem até dar o verniz dessas qualidades quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas o mundo está cheio dessas pessoas que tem muitas das vezes o sorriso nos lábios e o veneno no coração que são brandas contanto que nada as machuque mas que mordem a menor contrariedade cuja língua na sua frente é dourada porém quando vira se transforma em dardo envenenado a esta classe pertence esses homens benignos por fora e que são tiranos domésticos essa parte do evangelho é muito linda e muito necessária para nós cristãos não adianta usarmos somente a máscara social para parecer que estamos em paz em sociedade com sorrisos educação etiqueta não adianta de nada se dentro de nós está um turbilhão se está o veneno gratuito a fofoca a calúnia é o que está falando aqui e vamos continuar tiranos domésticos que fazem sofrer a sua família e os seus subordinados o peso do seu orgulho e do seu despotismo como querendo a compensar do constrangimento em que puseram não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranho que os recolocariam em seu lugar eles querem ao menos ser temido por aqueles que não podem resistir lhes sua vaidade alegra-se de poder dizer aqui eu mando e sou obedecido sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão e sou detestado não basta que dos lábios emanem leite e mel se o coração nada tem com isso a hipocrisia aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz é o mesmo diante do mundo e na intimidade ele sabe aliás que se pode enganar os homens pelas aparências mas a Deus ninguém engana Lázaro Paris de 1861 item muito forte do evangelho que possamos reler este item sempre que nos acharmos nessas situações a vida social muitas das vezes nos dá a máscara social é comum todos nós temos e o espírita deve tornar dentro de casa o exemplo da paz que nós falamos e também fora de casa no contato com todos os que eles conhecem no social e também na intimidade é a nossa paz interior que transmutará também externamente irmãos e irmãs vamos entrando agora nos nossos momentos de receber o passe estando em contato com o nosso mentor ou mentora pedindo a Deus o nosso pai bondoso que neste momento alivie o nosso coração das angústias entrando em contato sinta-se mais confortável respira profundamente entra em contato se você não consegue concentrar neste momento pode abrir os olhos concentra-se em um objeto aí onde você está na sua sala ou no seu quarto mas imagine você recebendo este passe que a espiritualidade enviará para todos nós e nós somos gratos pela equipe que nos ajuda em todos os evangelhos muitos irmãos que nos auxiliam não declaram o nome estão aqui para nos ajudar e auxiliar a cada momento nós agradecemos a estes irmãos anônimos que muitas das vezes trabalham discretamente nos auxiliando através do benefício do passe que possamos ter neste momento um descanso mental esse que a Joana nos consolidou hoje nos ensinou que possamos ter este hábito sempre do descanso mental da higiene mental higiene mental não é não pensar em nada é organizar os nossos pensamentos organizar os nossos sentimentos enquanto eu leio um poema de Maria Dolores vocês vão recebendo o passe hoje nós continuamos aqui no ambiente que vocês estão para vocês verem que é possível do lar mesmo do ambiente que vocês estão receber o passe não tem problema se você se imaginou em algum local espiritual ou de natureza mas se você não imaginou é possível da sua casa receber este passe o poema da Maria chama ferramentas de Deus neste poema o autor o autor faz um desenho de muitas flores coloridas muitas flores coloridas que possamos pegar um pouco da energia dessas flores de um campo florido para alimentar o nosso passe e a fluidificação da nossa água desejava-se de certo alma querida que Deus te desse para a vida unicamente laços prediletos os mais doces afetos que te consigam compreender entretanto cantando de esperança recebes muitas vezes por mecanismos sobrenaturais muitos amados que se modificam enquanto o tempo avança sejam eles o esposo a esposa o irmão o amigo parentes companheiros filhos pais aqui é um coração que resumia todos os teus projetos de ventura que se te fez na luz do dia um ponto inevitável de amargura eis que encontra ali alguém que amastes por anjo de uma vida superior e hoje se te surge por presença de dor mas além se destaca outra criatura a quem te deste pelo afeto irmão e agora te aparece por verdugo que te esquece a bondade e humilha o coração entretanto alma boa serve mais ama sempre auxilia perdoa temos amigos que se avinagraram temos hoje onde vamos a fim de aprimorar nos mesmo devagarinho são eles todos sempre ferramentas de deus que nos aperfeiçoam em caminho anota a vida em torno a natureza é um claro exemplo disso o espinho guarda rosa a rocha escora o vale o freio salva o carro a contê-lo em serviço um dia entenderás alma querida na luz do mais além como é bom suportar quem nos despreza ou fere sem nunca desprezar ou ferir a ninguém Maria Dolores estando em concentração sentindo o cheiro das rosas que esse espírito benigno nos envia hoje nos situando com as forças do bem elevando mais ainda os nossos pensamentos não se esqueça de trazer alguém encarnado ou desencarnado que precisa deste momento do passe pode ser uma duas ou três pessoas não se esqueça de trazer também uma pessoa que já te feriu que já te trouxe algum problema mas que você conseguiu enviar paz e amor para esta pessoa enquanto eu faço a prece final vocês recebem o passe Senhor Jesus na luz do teu amor e da tua misericórdia vencemos mais uma semana e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui encarnados trabalhando entendendo o que é a nossa melhora íntima Jesus obrigado obrigado pelo nosso corpo físico obrigado pelo alimento que chega até as nossas mesas obrigado pela casa obrigado por sermos quem somos e por estarmos em aprendizado obrigado mestre Jesus abençoe a nossa semana a de cada um que está ouvindo agora este evangelho Senhor Jesus envolva-nos mais uma vez nessa bolha vibracional que vem direto das colônias superiores e que possamos neste momento mais uma vez entrarmos em contato com os bons espíritos para que possamos reaquecer a chama espiritual em nós mesmos e com muita gratidão com muito amor nós vamos pedindo autorização para encerrarmos este evangelho no lar que assim seja graças a Deus irmãos irmãs vamos voltando lentamente mexendo as extremidades dos pés e das mãos sentindo o nosso corpo físico e voltando lentamente e agradecendo mais uma vez a Deus por esta oportunidade gratidão a espiritualidade amiga também que aqui esteve obrigado a cada um e cada uma que chegou até aqui não esqueça de deixar o seu comentário de nos ajudar mais uma vez curtindo o nosso evangelho no lar vou mandar um abraço para o pessoal que sempre nos acompanha aqui a Miriam Aparecida de Paracatu em Minas Gerais de Aparecida no estado de São Paulo a Maria Aparecida Lima Loureiro a Mari Camelo de Praia Grande em São Paulo ela pediu no último evangelho a oração para a sobrinha dela a gente vai anotar aqui Janaína Ribeiro grande amiga muito obrigado Roberto Fleck de Vilhena em Rondônia a Miriam Serra de Além Paraíba em Minas Gerais um grande abraço a Marli Carvalho sempre aqui também com a gente BH em Minas Gerais Cátia Abreu também sempre com a gente um grande abraço do Rio de Janeiro Cristina Portela Priscila Aquino Dina França do Rio de Janeiro um grande abraço vai deixando o pessoal também a cidade a Conceição Costa de Portugal um abraço também um abraço para a Isadora Cristina o Rinaldo Francisco Silva de Santo André em São Paulo um abraço também Deus abençoe Leonardo Smit um grande abraço a você e sua família o Léo Cláudio Catarina um abraço para vocês aí da família Smit um grande abraço Maria Conceição também sempre aqui com a gente Carla Queiroz Domingas Araújo um grande abraço fala que ouve ali com o seu cachorrinho Luciana Sobrinho um grande abraço também para você de Açul no Pará a Olívia Rangel um grande abraço do Rio de Janeiro a Luciene Carvalho de São Paulo acho que é São Paulo mesmo Osmaura Ladeira de São Paulo um abraço bom pessoal a de Ibitinga em São Paulo a Sidneia Lopes da Silva e de Adamantina em São Paulo também a Sueli Silva um grande abraço para vocês que têm nos acompanhado continue aí deixando a cidade estado país relatando como tem sido o Evangelho no Lar para vocês e no domingo que vem estamos de volta se Deus quiser um grande abraço aí para cada um que tem nos acompanhado que tem nos acompanhado